Olá, meu nome é Suzana Nunes e esse é o meu sinal. Hoje vim trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Os relatos bíblicos apresentam uma história que aconteceu nas regiões desérticas da Judéia, quando lá apareceu um homem simples, vestindo-se de um traje um pouco estranho e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Esse homem era o profeta João Batista. Mas o curioso é que esse transmitiu uma mensagem não convencional e para muitos dali também não era formal. Porém, era uma mensagem divina, uma mensagem espiritual de grande repercussão, que instruiria o povo para a mudança de conduta. Sendo este o método para se aproximarem de Deus e obterem as bênçãos divinas. Pois dizia ele ao povo, é chegado o reino dos céus. Ele explicava sobre o batismo ministrado por ele. E afirmava, este é o batismo com água, que eu celebro para que vocês se arrependam. Mas depois de mim, virá outro mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele ainda esclarecia. Este foi anunciado há muitos anos atrás pelo profeta Isaías. A Bíblia diz que Jesus também foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Imagine a emoção daquele profeta ao perceber a chegada de Jesus, de quem ele havia anunciado há tão pouco tempo. Em uma expressão emotiva, com um coração palpitante, eu creio, João expressa Eu é que necessito ir a ti, e tu vens a mim? Mas Jesus o encorajando falou, deixa assim, pois é preciso cumprir toda a justiça. E João o batizou. De repente, ao Jesus sair da água, aconteceu grande surpresa para João. Os céus se abriram. Ele viu o Espírito Santo que disse, este é meu filho amado. E aqui, quero dizer a você, que acha não ser digno em desfrutar bênçãos divinas. Já pensou que suas atitudes não condizem para ser alcançado por tão grande benefício? O profeta João também entendia assim. Mas Jesus veio a ele, dando a oportunidade e a mais linda experiência. Por isso, lhe digo, Jesus está bem perto de ti. Deixe ele te transformar, e verás a manifestação celestial te surpreendendo. Abra o coração, e ele habitará em tua vida. Faça a partir de agora, para que todos os dias reservados a você, sejam repletos de alegria, sucesso e prosperidade. A união familiar com certeza voltará, e muitos amigos teus retornarão. Jesus está vindo ao teu encontro. Você deixará ele entrar em sua vida? E aí E aí Obrigado.